Ficamos um terror lá na rampa, o cacerato já tá com a perfeitinha lá na base, já abriram a porta pros caras botarem a cara, o arte já chamou a atenção fora, não pode mais morrer, toma essa flecha aí na cara, ó, cai, ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, toma, bala ainda, sete bala, Calma, calma, tamo de terra e na nuke, né, é bracinho, bracinho, cuidado só pra não ser operado, né, vai abrir e rasgar, vai abrir e rasgar, vai aqui em segundo, ó, vem, vem, ó, isso aí é respeito, né, ó, isso aí é respeito, ó, o nome disso aí, ó, e aí o cacerato, você viu, ninguém vem pra cima do homem, né, bom dia. Fala galera, beleza, o que que fala, aliás, tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesc GoFest, mano, patrocinador fiel aqui do canal, e graças a força de vocês liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALEARTES, caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALEARTES e utilize também o link, sempre o link na descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Com base no estatuto da criança e do adolescente, tem que chamar a polícia civil. Por quê? É uma empresa Eu tratando um de menor e colocando ele pra ser espancado publicamente Por um de maior o Yuri, no caso aí, 96, né Ó, ó, calma Calma Beleza Corrego seco, porra É gostoso esse papo E é gostosa sentada também. Olha aqui o entradinho, ó. Ó, ó, estão namorando na Smoke. Ah, queimou, queimou inteiro, queimou inteiro. Ó, o Art tá ali, ó. Ó, ó, ó. Nossa, Jax do céu, cara. Meu amigo, ó, ó. E vai tomar também o Vitor Monesi. Cadê você, Monesi? Alô, alô, guarda infantil, estatuto do adolescente aí, ó. Meu amigo, acabou, cara. Acabou, acabou. Acabou, porra, velho. Eu acho que eu vou, acho que eu vou dormir pro jogo das 3 e meia, né? Seis, cinco, três, dois, um. Here comes once again. Ai, vai pegar o pezinho, vai pegar o pezinho. O Monesi tá morto. Não! Como ele é rápido, velho. Como ele é rápido. Como é que ele deu essa puxada? Só o simple. Nossa senhora, velho. Porra. Que puxada rápida, né? 43, 42. Eu tô te esperando no 35, Gal. 38, 37, 36, 35. Beleza. Cara, essa smoke com esse pique em cima da casinha, ele tá bem manjado de leve, né? Sim. 5x3, mas vamos na calma. Guardou isso daí, Yuri? Guardou isso daí? Eu não desci, né? Aí, maravilha. Maravilha. Cacerato pega aqui em cima. Ô, Bisquela, Bisquela. Ah, Bisquela, Bisquela. Já vai o Jax também. Ó, toma. Acabou aqui. Acabou. 6x3. Calma, Hunter. Calma. Calma. Tá em choque, né? E aí sobrou ele, o Nico. Eu que sou azica, né? É o canal inteiro, velho. Beleza, Arte. Maravilha. Abriu o caminho. Ai, velho. Olha o gap que ficou nesse smoke. 6x3, já tamo bem? 6x3, já tamo sossegadinho? Ah, tá legal. Tá legal, tá legal. Molotov e bomb. Molotov e bomb. Calma. Tá de olho. Eles vão. Eles não vão, eles vão. Eles vão, eles vão. Aqui eles vão, né? Aqui eles vão. Tem que ir. Tem que ir. Ó, ó. Já caiu o 6. Ô, ô, Monecy. Ô, Monecy. Ô, Monecy. Que beleza, velho. Que beleza. Tá em choque, cara. Tá em choque. Pela K, né? Novamente. Aí, ó. 5x5, décimo. Urra. Arte da lastra, né, velho? Sem maldade nenhuma, velho. Aqui eu nem quero esse round, velho. Oito já tá bom. Ele já tá... Não tinha nem uma arminha pra você pegar, Drop? Um pezinho? Ah, MP, foda-se também. Deixa lá. Beleza, Cacerato. Ó, é achar... É aqui, tá no safe. Ai, Nico. O Nico é forte, né? Olha aí. 8x7, tá maravilhoso, né, velho? Maravilhoso. Tá na mão do Drop. Qualidade. Que beleza, porra. Não sei nem o que dizer, cara. O Jax, ele tá perdidinho, hein, Jax? Ai, meu amigo, eu não sei nem o que dizer. Que é isso, Jax? Já acorda, filho. Cara... Quando... Quando eu falo... Calma. Eu tenho medo do Nico, velho. Vamos acelerar, eu tenho medo. Boa! Não tem isso, tem meio que o Insulta, tem o Jax, né? Tem uns caras que, tipo, você sabe que o Mora vai rolar. Não tem. Beleza, Yuri. Ai, 2x2. Calma, calma. Esse round é importante. Olha o Nico. Você tá fazendo muito barulho, Nico. Não, o Drop, você sabe. Você escutou, você escutou. É impossível que ele não escutou. É impossível que ele não escutou. É o momento, é o momento. Alô, família Safe. Essa daqui é pra vocês. Hoje tem clutch do Safe, velho. É o momento aí, ó. Safe versus Nico. Nico versus Safe é agora. E aí, tá tudo na mão do Safe, velho. Tudo na mão do Safe. E o Safe tá abertão. Tá ali, ó. Do duto. Ó. Ó. Pra 5. Hum, deu HS. E aí, aí você não volta. Tá repicado. É, a repicada é complicada. E é uma posição também que você não tem nem pra onde correr. Olha o Nico. Olha o Nico, cara. Nossa senhora, velho. 11x9. 1x4. Vendi. Agora o Moneci desceu. Bomba plantada. 2x1 do jogo. 2x1. Drop e Safe. Cara, por algum motivo, o Drop e o Safe estão sobrando em todos os 2x1 do jogo. O Moneci ou 2x2 ou situações. Mano, ele matou o cara e fechou a porta, mano. Esse menino, ele é muito ligeiro, velho. Ele vai dar 100 mil e vai errar. Ah, tá aí, porra. Deu tempo isso daqui? Deu tempo? Não deu tempo, né? Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Vai, Cacerato, vai. Vai. Beleza, Cacerato. Olha aí, ó. O fora é meio que deles, né, velho? Olha o Arte. Olha o Arte. Ai, Arte. Nossa senhora, velho. Beleza. Cacerato, 3 kills já do Cacerato. Esse round aqui pode pôr na conta aí do Arte, né, velho? Ele dropou a M4 pro Cacerato. O Cacerato mata 3. O Arte mata 1. E nós estamos no jogo, velho. Beleza. Olha aí, velho. O toque sempre funciona, velho. Sempre funciona. Tanto com o Nico, tanto comigo, velho. É duro, velho. Calma. Tá na mão do Arte. Tá na mão do Arte aqui. Arte. 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 Beleza. Que beleza, Arte. Que beleza, Arte. Porra, aqui voltamos, velho. O Arte. Também vai querer que ele não tente, né? Mas depois do tempo, depois do tempo. Yuri, Yuri. Depois do tempo. Beleza. Beleza. Será que foi antes ou depois? O Bisquela tá entrando. Bisquela, olha. Bisquela mata o primeiro. Bisquela quase matou o segundo. Nossa senhora, quase também que vai os dois ali do Duto. 4x4. A B é deles. Rapidamente, a B já é deles. C4 tá sendo plantada. Vem o cuidado aí com a Molotov. Safe mata o Hunter. O Arte cai. O Nico ficou com 14 de HP, Tigrão. O Yuri tá com 6. 3x3. Aqui é vai, né? Aqui não tem muito. Aqui é vai, velho. É esse frag. É esse frag. É esse frag. Beleza. Beleza. É agora. Agora vai. Agora vai. Temo kit. Temo kit nos três. Monesi e Jax. Jax e Monesi. Olha o Jax. Olha o Jax. Meu Deus. Ó. Jax. Jax. O que é isso? 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 O que é isso, Jax? Arma. E vem. É tudo no Drop. É tudo no Drop. O Drop tá com a melhor arma do jogo. Numa posição, né, velho? Numa distância boa com essa arma. Dá pra ele derrubar dois. Ó. Um. Tá bom. Ai, aí cai o resto. Tá bom. Ai, velho. Valeu, velho. Que pecado isso daqui, velho. Que pecado esse jogo. Cacerato 1x4. Já plantaram no Bombear. Complicou demais, velho. Complicou demais, velho. O que é isso? Vai, Jax. Vai. 16x13. Pô, tigrão. Tamo de CT. Calma, beleza. Calma, calma, calma. Ah. Ah, é dele. C4 tá sendo plantado. O Nico tá de P250. Situação aqui, até o momento, um pouquinho dura. Calma. Temos o kit no safe, né? O kit, tanto de kit mesmo, quanto a smoke. Tem que pegar essa aqui. Ué. Ô, drop. Ué. Beleza. Caralho, o drop, ele meio que... Que... Levou o Bisquela pra onde ele queria. Matou. O kit tá no safe. Calma. Ó. Ó o tempo. Ó o tempo. Já tá faltando 15 segundos aí, rapaziada. Yuri. Smoke essa C4 e vai. Nossa. Caralho, mas não deu nem conta. Olha aí, velho. Não ia dar. Não ia dar, velho. Não ia dar. Ele tá ali, ó. Tá ali. Aí. Aí. Calma. Calma. Beleza. Calma. 3x2. O Archie ainda. Acerta ele. Acerta. Jax tomou HS. Ficou com 5 de HP. Calma. Ô, drop. Ai. Ai. Beleza, drop. Calma. Já escutou. Já tá avisando. Falou safe. É. Toma. Beleza. 2x1. Tamo no jogo, velho. Tamo no jogo. Já não... Pô, já... Já não demoramos 5x0. Nem 3x0. 2x2. 2x2 o quê? 2x2. 2x2 pro Yuri. 2x2. Ué. 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 Uma. Mais. Agora é 3. Agora é 3. 2x2. Agora é 3. 3. Calma. 4x2. Não. Sim. Sim. 2x2. Beleza. Beleza. É. O round... O primeiro tempo aí, né? Ainda tá totalmente em aberto, velho. Dá pros caras fazerem 12x3. Como também dá pra nós fazer 10x5. Cai o Jax. Que beleza de kill, velho. Pra estabilizar o round, é o Bisquela e o Nico. Eu tenho medo do Nico, velho. Parte. É um... É um... É uma... Bisquela? Você? Beleza, Yuri. Beleza. O Art, às vezes, eu sinto que ele seria aquele ator principal, né? Do filme de terror. Ou ele seria aquele ator que é o primeiro a morrer, tá ligado, velho? Beleza. E começa a matar um monte de bicho. Correr. Sobreviver. Que beleza, né? 5x4. Já caiu mais... Caiu mais... Mais dois. É formado em cinema, por acaso, não? Eu sou, mas eu fico pensando... Quando eu vejo um filme desse, eu não gosto desse filme, velho. Porque eu penso assim... Que tipo de pessoa entra nesse cemitério, tá ligado, velho? Essa pessoa não existe. E aí eu conheço o Art, né? O Art é essa pessoa, velho. Então, na verdade, eu acho que esse tipo de filme é... Hoje em dia, eu acho que eu já começo a olhar de uma outra forma, Tigrão. Entendi. Tem, tem... Esse tipo de filme, ele tem em todas as versões. Ele tem a versão cemitério. Ele tem a versão milharal. Que é uma versão da hora também. Tô ouvindo barulho, vozes de criança no milharal. O Palmeiras aconteceu isso. O Palmeiras teve um momento que ele era campeão do mundo. O jogo tava indo pros pênaltis e o Palmeiras ia ganhar. Beleza, Arte! Beleza, Arte! Calma. Cacerato. Olha, olha a vida do Monessi. Olha a vida do Monessi. Calma. Beleza, Monessi. Beleza, Monessi. Capturado. O problema é que é o Nico e o Hunter. Beleza, agora é só o Nico. Ai, cuidado. É honra. É o Nico, né? Ai. Ele vai distribuindo, cara. Ele vai distribuindo. Nossa Senhora, eu vi ele matando esse terceiro. 7x5. Calma. Toca o terror. E é bom. Mata o Nico. Arte. Beleza, porra. Calma. É 3x3. Calma. Com o amigo. Caramba, que drama, velho. 3x3. Ai, ó. Ah, bisquela. O seu rabo, bicho. O que você fez isso? Porra, bisquela. Cagou muito, né? Cagou muito, cara. Essa bala, ao mesmo tempo, esse mesmo jovem, ele pode, porra, atropelar uma pessoa dirigindo embriagado. Duro, hein? Duro. Voltando da festa de comemoração que ele passou na Federal. Queima, Jacks. Porra, mas aí, ó. 3x4. 3x4. Calma. Acha esse aqui o Beleza Cacerato? Beleza Cacerato. É isso, porra. Ó, o Cacerato, ó. Esse round aí foi no mesmo estilo do Nico. Se eles têm o Nico, você tem esse homem aí, ó. Cacerato, porra. Ai. Cacerato. Cacerato. Já são uma, duas, três kills pro homem. É o Mr. Monesi. 3x1. Ele quer o highlight, ó. Ele quer o highlight, ó. Ele quer o highlight. Olha como ele atira rápido. Olha como ele movimenta rápido. Tá aí, ó. Ele vai buscar o jogo. E aí, quem sobrou, rapaziada? Olha essa situação, velho. É uma espécie de rerun, velho. É safe e draw. E eu falo pra você, Tigrão. Às vezes, você acha que o art tá de sacanagem. Mas hoje, o jogo dele, velho, tá, tipo, tá parecendo... Eu não sei explicar. Por exemplo, o art tá 50 mil vezes melhor que os IU já. No quesito, você acha que tá de sacanagem, saca? É. Você acabou de matar ele aí. Não, mas, pô. Mas ele fez a dele, Tigrão. Calma aí, ó. Olha aí, é 3x3. Beleza. Beleza. Calma, calma, calma. Ó. Ó, daqui a pouquinho... A gente tem o plant aí pra ligação. Mas ali, ó, fica só levantadinho, Yuri. Você vai dar o seu corpo inteiro? Vai, lógico que vai. Porque ele quer pegar o cara do Boltz. Olha lá. E aí, tamo aí. Bisquela, Hunter. Por algum motivo, o safe e o drop tão vivo, né? Então, você sabe que... Yuri. Yuri. Maravilha. É 13x8, cara. Isso aqui era pra ter sido 2x0, porra. Quebrou eles, mano. Vamos nessa, mano. Vamos nessa, vamos nessa. 4x3. O art vai voltando à cena do crime, né, velho? O art, neste momento, vai voltando à cena do crime. O Yuri vai abrindo ali pelo palácio. Ai, essa posição aí é uma kill grátis ali, ó. É o Gil. É o Gil. É o Gil. Beleza, velho. Ele teve... Ele teve os... Ó, o art. Nossa, aí. Ó. Aqui deu uma merda. Safe, Yuri. Já tomou a gaezinha. Ai, safe. Calma. Vem a smoke. Vem a smoke. A cabecinha. A cabecinha. Olha mais. A cabecinha. Ele não olhou a cabecinha. Calma. Calma. Ele falou, tem aqui na cabeça. Beleza. Isso. Planta de boa. Dá o cover. Dá o... Beleza, Yuri. Ó, ó, ó. Que gigante. Que round gostoso. Caramba, velho. Que negócio... Diferente, né? Parecendo a igreja da Cientologia, Gal. É, velho. Daqui a pouco eu boto vocês... É, não vai botar não, porque... Aqui tá no meio do jogo. É 15x9. Ó, o Bisquela, velho. Ai, é 15x10. Aqui fica 10x10. Porra, mas que roundzinho? Porra, mequetrefe, né, cara? Tá na gordurinha. Tá na gordurinha. Tá na gordurinha. 16x14. Ah, beleza. Temos duas armas agora, né? Opa. O Onesia, ele tá aí tentando tiros rápidos, né? Tiros rápidos. Beleza. Ficou relaxado. Tô relaxado. Tô relaxado, inclusive, pensando no próximo último round, Ticão. Qual a melhor tática aí, ó? O Bisquela tá de AW? Ele é um... Porra, ele é um criminal da AW? Tô relaxado, Ticão. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí. Pronto, bebê. Pronto. Isso aqui foi quase um abraço da Fúria, né? Você viu? Pronto. A Fúria é uma pantera. A pantera dá abraço, né? A garra... A garra te fez furioso. Onde é isso? Que beleza! Uh! Caramba! Tá precisando aprender a relá-la... Tem calma. Monessi. Meu Deus, Yuri matou o Monessi ali, mas tava meio que tudinho pra morrer. O Hunter vai dando bastante dano do drop. É 3x4. Consegue matar. Parcelado. O Cacerato tá aí, ó. Ai, agora é... Agora é fé. Fé. O nome daqui é fé. Só um milagre. Não deu. 1x0 aí, praticamente, velho. 1x0. Ah, é deles. C4 plantada. Cara, eu tô querendo que eles forcem esse segundo round e ganhe agora. A gente não pode deixar desandar, velho. O que eu não queria ver aí é... Safe erra o tiro. Vai deixando. Tem cobertura. O Safe tá com cobertura aí. O Safe é um homem a mais. O drop não pode abrir, ó. O drop não pode abrir. Ó. Mato primeiro. Beleza. Calma. Vem o tiro pela Smoke. O Cacerato ainda tá. Já escutou aí Scope. Tem a W. É o Mr. Monessi. Vem Smoke de um lado. Molotov do outro. Mato primeiro aí o Cacerato. Mr. Monessi. Vai saindo. Monessi pega aqui o 3x3. Eles sabem que é o Yuri Narei. O homem de confiança aí, ó. E ele tem que segurar. Ele tem que segurar. Ele tem que ficar vivo, ó. Ele tem que ficar vivo. Não ficou. Era difícil também. Era quase impossível. Safe. Caramba. Monessi. Deu na lata. É o Arte de AW1-X2. O cachorro do Arte vai. Ele vai. Ele vai, ó. Ele vai. Ele tá esperando. É Nico e Monessi. O Arte, ele vai. Ele vai. Não guardar, meu amigo. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Aqui ele vai. Vai. Aqui ele vai. Aqui ele foi, ó. Aqui. Mais um. Beleza. Calma. Flash. Volta. Recua. Vai. Bracinho. Rei do bracinho. 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 Monessi é rápido no bracinho. O Safe tá de AW. O Yuri vai girando pela banana. Ó. Ai, Safe. Tomou a Flash. Vai abrindo. Chegando pela banana aí por trás. O Yuri vai ter que chegar duro aí, ó. Acertou varado. Calma. Recua. Eles tão mirando a banana. Eles sabem que pode vir exatamente da banana. Tá deixando jogar. Tá esperando. Ó. Tem que ter calma. Eles tão esperando. Ele não sabe se é da base. Ele não sabe se é da banana. O Yuri vai ter que tá de famas. Difícil. Vai abrindo. Ele falou. Cara, os cara tá aqui, pô. Os cara tá aqui, Yuri. Os cara tá aqui. E aí? E aí, Yuri? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza. Beleza, pô. Beleza. Caramba. É Brasil, pô. Esse time me deixa maluco. Bem-vindo à torcida da... Fez a H&E pra beitar. Fez a H&E pra beitar, ó. E agora ele vai vir na perfeitola, ó. Beita pra mim. Die for me, dude. Die for me, dude. Beleza, safe. Beleza, Cacerato. Deu bom. 3x2. Cacerato, por favor, meu menzinho. Beleza, Cacerato. Isso é gigante, porra. Olha, humilha ele, porra. Humilha ele, porra. Eu adoro te ver jogar, Cacerato. Olha, que beleza, cara. A nossa Los Grandes é gigante. Assim como Cacerato, ó. Ó, Cacerato. Cacerato. Calma, Cacerato. Calma, Cacerato. Isso é um armado, cara. Oh, drop. Olha a flecha dele. Como é que faz essa flecha de grão? Toma, então. É mouse 2 e pula. Mouse 2. Mouse 2 e pula e solta no meio do jump. Sem jump throw. Aí, existe uma técnica aí, né? Existe um movimento. Todo round é uma coisa. Eu sou meio assim também, velho. Eu sinto que nossas strings seriam muito semelhantes se o Nico fizesse mais string. Porque eu tenho a minha parada. Você tá ligado, né? Eu tenho o gosto de fazer meu joguinho ali. Ah, eu... Ah, não, não, não. Calma. Beleza, beleza. Não, que beleza. Não, não, não. Menzinho, não. Menzinho. Vamos sustentar essa mira aí, rapaziada. É um round pistolinha dos caras. Nem colete tem, velho. Guardou, guardou. Guardou, guardou, velho. Traz pra nós, safe. É o safe e o drop. Dois jogadores sóbrios aí, ó. Ai, molotov. Vai ter que adiantar, vai ter que adiantar, ó. Ó. Ai, o drop pegou aqui. Ele sabe muito tarefa. Vem, drop. Vem. Vem. Die for me, dude. Die for... Beleza, calma. Tá dentro do bomb. Pega ele, porra. Pega ele, porra. Vamos ter que ir, velho. 3x5, drop. Cacerato e Uri. Aí é um milagre, velho. Aí praticamente um milagre. O Nico já tá com pouca vida, mas aí tem a W. Vem a flecha aí na cara do Bisqueira. Ele vira, pega aqui. O Cacerato leva o Monessia. É 3, né, jogadores mortos da fúria. Cai o quarto. É só o Iurão. 1x3. Mata ainda o Jax. 1x2 agora. É o Nico e o Bisqueira. E aí é 10x5. O Nico, cara, que é fé, né, velho? Um jogo... Um momento... Um momento de F. De fé. Fúria IG2, 16º round. Pega ele, Art. Pega ele, Art. Ai. Comeram o Art. Então, beleza. Pelo menos o Art já avisou que comeram também, né, o meio. A gente tá entrando. O Nico leva o safe. Ele tá... Olha o Nico, cara. Olha o Nico, velho. Na moral mesmo, velho. Calma. 11x5. Aqui embaçou, Tigrão. Aqui eu daria 16x9. 4x3. Ó. Jax. O Drop tá esperando alguma coisa, mas o cara não se mexe. Se a gente girasse pra B com a C4, eles não sabem se girou. Consegue kill bonita a Drop. 3x3. É só o Hunter, já sabe. Pega essa kill. Beleza, porra. Planta essa porra aí. Pega as armas dele. É 3x2. Existe o mundo, Tigrão. Aqui, aqui, aqui é o round. Vamos suspeitar. Ó. O Cacerato tá de galhar na caixa do Headshot ali, ó. Cola mais, Cacerato. Cola mais. Cola mais. O que você tá mirando areia, Cacerato? É por isso que eu te amo, Cacerato. É o Nico. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Ó. Ele é perigoso. Beleza, porra. Brasil. Dois de um lado, dois do outro. Quatro contra quatro. Eles estão num forçado, né? A gente tá aí num armado. O Nico tá louco pra distribuir H. É bar. Ó lá. Open bar de HS, velho. Porra, ele tá meio cego. Ele teve uma chance de dar uma bala numa fração de segundo. Ele encaixa. Beleza, caralho. Nossa Senhora. Ó lá. Jogador do Skeller. Um jogador exótico. 4x1, Tigrão. 11x7. Porra, tamo no jogo, velho. Tamo no jogo, velho. Vambora. Anthro. Os caras tão debochados, né, cara? Porra, avança meio. Avança campanário. Avança a porra toda. A gente tem que punir, velho. O Arte, ó, ó, ó. Ó, ó. Olha, Arte. Você é o Leon. Porra, Arte. Até tu, Arte. Aí o save não tem como olhar, ó. Ó. Tá ótimo, porra. Tá ótimo. Tá ótimo. Que coisa bonita, né? O Nico foi tão guloso que... Perdeu o tempo. Quis comer tudo. Quis comer tudo. 14 a 9. Ele foi guloso, depois eu quis... Ai, caiu o carcerato. O Arte ainda tá vivo de AW. Olha a vida do Jax e do Hunter. Olha, tem gente no bombe nosso. Parado. Varado. Molotovado. Calma, ele sabe. É 3x3. Caiu o save. Meu Deus! Ele acertou ainda, velho. O que que tá acontecendo? Porra, que round é esse, velho? O que que aconteceu aqui, velho? O Arte vai ter que guardar. Ele já mata o primeiro. Já sai pro bombe. Ó, ó. O Nico ainda conseguiu a kill. O carcerato foi rápido. Bracinho, bracinho. Toma, HS. Calma. Beleza. A B é nossa. A B é nossa. Será que é o demônio? Ele é o demônio. Ele é o demônio. Ele põe a criança pra mamar, Tigrão. Humilhação, humilhação. Legal, Yuri. Legal. Legal, Yuri. Ó. Ninguém morre antes que o Yuri. Ninguém morre. O Jax, ele vai dar uma olhadinha à base antes de ir. Ele não deu essa olhadinha. Calma. Beleza. Safe. Um x1. Olha. Nossa senhora, velho. Ai. O Paul has been defused.